É só seguir o plano, se não der certo o plano B Bota os malote no carro e acelera pra enriquecer Dólar, dólar na minha conta, conta então rebola gata, gosto muito disso Cês só fala, não aguenta bronca, pra vocês é trap, pra nós é compromisso No toque o pai sabe o que faz, copia pra trás, fuga de bandido E ela quer dar rolê de bandite, sabe do B.O., mas adora o perigo No baile tá cheia de marra, ela rebola e sarra Desce e sobe, com double copy, faça cara de safada Vai começar a batalha Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Eu quero ver, eu quero ver Sangue Vou contar pra vocês uma ocasião Como que eu conheci esse irmão Ela tava rimando dentro do vagão E junto com esse cara eu conheci, nós fez improvisação Eu nem sabia que ele rimava em barueri Pra falar a verdade eu nem sabia que era MC Mas eu digo mano, mandava bem, tinha umas ideias Colhei na aldeia, vi que ele levava a plateia Mas olha que engraçado, eu sou verdadeiro Dentro do vagão tem os marreteiro O mano tá trampando faz um ano, sei lá, dois anos inteiro Só que os cara me chamam de do rap primeiro Aí eu fui Porque eu já rimava lá dentro Mostrava o saibimento Pensei, esse moleque é um excremento Vou deixar ele com o vulgo e eu fico com reconhecimento Aí eu fui Mano, cê vai provando que cê tá à toa Ele é do rap, dá até dó Eu sou o salvador, sou o do rap, sou o da rima Eu sou tudo em um só Pula, pula, pula Levanta a mão, rapaz Aê, o salto, a marreta da lenta Quero ver matar ele 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 E aí, o salto, a marreta da lenta Com ele insano no carro E aí, o salto, a marreta da lenta E aí, e aí, e aí, e aí, e aí É isso daí foi verdade Foi assim que tudo começou Graças a Deus eu fiz mais um parceiro e fui dentro lá do metrô Só que você não entendeu, nós tava no metrô Cê tava cantando, eu sentado tranquilão Aí do nada, a mina falou aí do rap Vai lá, eu era o outro astro do vagão Você me achou que roubou a cena Só que você nunca arrumou nada Fala de plateia pra você, merecimento Porque MC que nem você não tem caminhada Fala aqui do meu bugo Pode crer, você não é inteligente Fala do bugo, fala do bugo Perante a caminhada, o bugo é indiferente Isso é improviso, nós chega melhor Cê falar de plateia da aldeia, tranquilo Só porque quando cê cola lá Você toma um pau e ainda sai no sigilo Na rima eu me empenhei Ainda falei que ia te buscar no Santa Cruz Chegou sabadão, fui lá e busquei Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer Ei, 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 ei Tá tranquilo, já acostumei com esses moleque Na falta de argumento fala Você não é do rap Mas tá tranquilo, o argumento vai além Você é o salvador, não falo nada Cê nunca salvou ninguém Não, vou ter que te quebrar É rima de disposição Você é o salvador, para de vacilação Prefiro bugo que nem o diamante deu Você é o salvagão Não, tô tranquilo Se é pra fazer freestyle, eu vou chegar no meu estilo Esse daqui é louco Bebe e fuma maconha Só que em questão de rima Sua cota é passar vergonha Ae, se fazer o freestyle, tá tranquilão Deixa aqui o do rap Vê cheio de disposição Esse é o salvador Tranquilo, evita a fadiga Vai ter que aguentar a dor Nossa intriga é das antigas Ae, parceiro É, sem bole e bole Mas pra MC sem visão O do rap não vai dar mole Deixa teu rimo Até o final do beat Se é pra fazer um freestyle Vai chegar independente dos kit Você não entendeu que esse é um entretenimento Do rap virou o jogo 45 do segundo tempo Ooooooo Será mesmo? Vamos levantar a mão, rapaziada Vamos levantar a mão De maconha, caralho Solta o beat já Ei, vem Sua cota é passar vergonha Ei Sua cota é passar vergonha Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei Ei, 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 ei! Quero vem matar ele! Ei, 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 ei Vou, 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 vou. Tá ligado? Mano Pieni até falou que nesse dia ele roubou a cena lá no vagão Sabe por que eu vou provando com certeza que agora esse mano é um cuzão? Entendo uma coisa que o trampo no vagão não é brincadeira truta, é uma profissão é, eu rimo no trem, por que eu preciso? Ele vai pra chamar atenção Uma coisa truta, cê sabe que agora rir não vale a pena E com certeza eu tô te batendo, você não é contra o sistema Você fala que quer ser estrela, MC, estrelinha, que é sem problema Em Minas dá pra ver bastante estrela Aqui em SP tem muita luz e a estrela tá pequena Agora eu já vou bater em você Ele falou do fogo salvagão, cê sabe por que que eu já vou responder Primeiro ele falou do salvagão, depois ele foi e falou da aldeia Achei engraçado, não foi com esse fogo que eu fui campeão E lá eu te dei uma veia Mano, você sabe com certeza que agora você é um pivete É que minha cota é rima no trem, sua cota é fazer fama na internet Sabe que agora eu não deixo pra depois E agora eles vão ter que me aturar, que eu tô na rua e na internet Faço o papel nos dois Terceiro! 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 Quem que é o terceiro é muito louco que tu quer? Aê, eu vou perguntar o que, cês falam o que, hein? Tomou? Quem que é batalha boa, grita o que? O que? Quem que é batalha boa, grita o que? O que? Quem que é batalha boa, grita o que? O que? Sangue! Sangue! Nossa cota é rima no trem Tá tranquilo, eu já vou chegando Minha cota também é rima no trem Tirar um cifrão, curtir com os mano Curtir da família, mas tá bem tranquilo Parceiro, eu tenho a essência No dia que cê me viu, eu nem tava rimando Eu sou MC e falei com a presença É isso que eu falo Não sei se você entendeu, com o rap eu tenho afeto Você que tava rimando e eu que chamei a atenção Não tenho culpa se só acontece quando eu tô quieto Mano, o bagulho tá dica, nós chamamos a atenção Mas não fica calado Se for pra soltar a voz, não vai soltar a voz Se vai dar conta desse recado Ganhando cifrão no vagão Se vendendo como se fosse até uma vadia Entenda uma coisa, nós não vai pros passageiros Perder o dinheiro e sim pra ganhar o dia Mano, sabe por que que eu já tô te batendo? Fazendo rima, mano As bosta que você tá falando, tá me ofendendo Nossa, eu trompo no vagão Eu sou do rap, eu sou resistência Mano, eu já tava lá naquela porra Antes disso virar tendência Mano, cê sabe por que Que agora aqui é sem caô O trenclão começou Mas você não sabe pra quem foi o deixado que eles legou Mas você também falou da minha fama Você não entendeu? Pode tá ligado Que agora não tenho o que fazer rapper por views Porque se ninguém vê eu nunca vou ser escutado O bagulho fica a mensagem pra frente Não é por views de internet que dá cachê Quem faz rap só em pró de dinheiro na internet Só tem eu que manda se foder Nossa, eu preciso de meia, viu? Eu preciso do serviço Por mais gente Eu tô na batalha Você não viu esse Tanto de olhar pra mim é suficiente Por que que agora eu já tô cruel? Você é muito fraco rimando no exército papel Mas é sem desmerecer ninguém Tô falando uma verdade que fica no fase Esse mesmo olhar que TV que é o suficiente É o mesmo que despreza quando perde na primeira fase Vai no bagulho tá chica Tem que ter posição Ser inteligente Porque a gente tem que cantar E conquistar só um mar de gente É que se você veio com um monte de decorada Na batalha e conseguiu vencer A plateia botou da sua cima Votou em ser, não foi pra perder Quando você vir na outra semana Você tem que fazer o que? Não despeja deles Se você não deu aquilo que eles esperavam de você Isso é verdade, pode crer Vou fazer o que eles não esperam de mim Só que agora eu vou chegar fazendo um freestyle Chegando aqui no sapatim Eu não tenho culpa se você é vacinão E faz rap pra se aparecer Eles não esperam nada de você nem de mim Por isso que eu tenho que surpreender Eles não esperavam, eu vim surpreendia Eles esperam a partir daquele dia Eu comecei a ganhar Com hoje é 3 seguida que eu ganhei Só que semana passada eu perdi E mesmo com o resultado eu fui e aceitei Faz barulho pra batalha! Demorou! Ae, antes de tudo, tá ligado? Sem tapa no campeão Sem tapa, certo? Aplausos certo, demorou? Barulho pra quem gostou, mas assim mais dor do rap! Gol, gol, gol! Dr. Gene, as ilumas no Salvador! Gol, gol código game RQ mg. Oi Fica com grandpa, cita. Sobre o frio campeão Eu não tô conseguindo ouvir a base Mas não tem problema mesmo sem ouvir Eu e ela tem uma conexão É que a pessoa fica na batalha Só que não quer dar uma atenção Para o frio campeão Gosta na hora que eu tô atacando meu irmão Mas quando eu tô mostrando o que tem no coração É igual, eles vão embora Mas não dá a nada, é obrigado a tudo É verdadeiro, sabe que nós tá fazendo isso Nós já sabemos muito bem quem que é o parceiro Quem que tá do seu lado na hora que você precisa E quando você não precisar, sempre vai tá lá Já os mano que quando você tá na fama Vai dizer que seu amigo quando você não tá vai se virar Não dá, mano sem maldade Agora você também tem o seu espaço de voz Pra mostrar que não é questão de mim, nem ele, nem ele A boa sempre vai ser nós É a verdade, eu também, você também Parceiro, então colabora Você entendeu o papo que eu passei de visão Que todos desprezam Quando você ganha, a metade vai embora Vou fazer um freestyle, não vou diminuir Vem embora da hora, colou e fortaleceu Quem mereceu é só quem tá aqui Passando a visão, aqui sem dar falha Só de passar essa visão depois do duelo Pra mim eu já ganhei a batalha Eu tô feliz Não faço por fama E muito menos por ibope Sei que todo mundo que tá aqui não faz também Então grita muito alto, barulho é tipo hip hop UUAAAAAAA Obrigado, família.